Vai lá, o que você está achando dessa viagem? É assim, nunca pensei em realizar essa viagem. Era um sonho que se concretizou e está a superar as expectativas, sem dúvida nenhuma, acima de tudo aquilo que eu imaginei, sem dúvida. Muito obrigada a todos, a vocês principalmente, que estão a proporcionar isso, para que nós consigamos ver tudo, 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 e o que é mesmo verdadeiro e tudo. Olha, vem fruta ter a água, não precisa deslocar para ir buscar comida. Vem coco, vem fruta, não precisa sair da água para sair emandar. É gostoso, é gostoso? Não precisa trabalhar, nada. Isto é caroceiro, olha, isto é caroceiro. Estava com a banana. Mostra lá, mostra lá. Era uma brincadeira, mas é caroceiro, olha. Olha, já está achando essa viagem. Pegou. É a fruta, desce a árvore. Desce a árvore, vem a fruta ter-nos a árvore. A árvore, a mão. Ah, claro, a mão. Está bom? Está bom. É diferente. Bom, meninos, agora a última pergunta. Aconselhavam a vir a São Tomé connosco? Ah, mas sim! Olha, um dia vou voltar. Será muito bem-vinda. Não sei quando, mas quando Deus quiser eu vou voltar. É que além de mostrarem que o nosso sentimento de segurança... Voltar com os vamos fugir! Além da segurança, o saber, o conhecer... O carinho. O carinho. Tudo. O carinho. O carinho. E o responsável está aqui. Então vá, meninas. Muito obrigado. Está a chover espetacularmente. Olha, protege o telefone. Olha, mano. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha.